Através de um tufo de cabelo, dá para descobrir se o motorista usou algum tipo de droga nos últimos 90 dias. Isso é possível graças a essas máquinas aí. A partir do cabelo coletado, é feito um processo de descontaminação, limpeza dele. Depois se faz um processo de trituração do cabelo e uma extração, ou seja, vai colocar ali uma substância, um solvente, como um tipo de álcool, por exemplo, mas é um tipo diferente, para fazer uma extração durante 15 horas, de um dia para o outro, para remover da matriz do cabelo drogas que, porventura, estejam ali. No Espírito Santo, são pelo menos 38 postos de coleta de material. A amostra recolhida é enviada para um dos seis laboratórios do país autorizados a fazer esse tipo de exame. Por aqui, nenhum laboratório está credenciado ao Departamento Nacional de Trânsito ainda. Este de Vila Velha está em fase de credenciamento. Isso garante que vai ser realizado num prazo menor, a logística mais favorável também. Então, com o tempo, vai ser cada vez mais comum essa descentralização. Em todo o estado, quase 300 mil motoristas terão que se submeter ao exame toxicológico. São condutores habilitados nas categorias C, D e E. Quem não fizer o teste não vai conseguir adicionar categoria nem renovar a carteira de habilitação. Não tem conversa. Sem o resultado do exame, o sistema trava e o motorista não consegue concluir o processo. Quem já possui essas categorias, na renovação, se não apresentar o exame toxicológico, o sistema trava e ele não consegue concluir o processo. Ou se você iniciar um processo de adição de categoria, você faz todas as outras aulas, mas na hora que fizer o exame médico e não tiver esse exame toxicológico, o processo dele é paralisado porque o sistema não deixa avançar sem esse resultado do exame. Como é tudo ainda muito recente, a legislação entrou em vigor há pouco tempo. Tem muita gente com dúvidas em relação ao processo. Quando a pessoa, o motorista, ele é empregado, aí a empresa vai determinar um tempo para ele fazer. E quando ele é autônomo, ele só vai fazer com cinco anos. O Detran explicou que, de maneira geral, o motorista será obrigado a fazer o exame a cada cinco anos. Nós entendemos, sim, que a exigência desse exame vem a contribuir para a segurança das estradas do nosso país.